Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando mentiu, é fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha não, cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão, te esquecer Eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava, você dá minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava, você dá minha vida, mas amor não sai com água E aí E aí E aí E aí E aí